É tão difícil, me sinto preso, me sinto aprisionado, parece que eu dou um passo pra frente, dois passos pra trás 2023 vai terminar do mesmo jeito que terminou 22, comigo perdendo, porque eu não vejo uma outra alternativa Eu sei que eu tenho que caminhar, mas a luta tá tão forte, a prova tá tão grande, a dor tá tão intensa, que eu me sinto preso, eu me sinto algemado Eu trago na minha mão essa tarde, uma alvará de soltura, que vai quebrar toda algema, vai quebrar todo grilhão, vai quebrar toda cadeia E Deus vai te liberar pra andar, se você crer nessa palavra, levante uma das suas mãos, porque eu profetizo que toda barreira da tua chamada Vai cair por terra hoje, toda barreira da tua vida financeira vai cair por terra hoje, aonde Deus prometeu que você ia chegar Você vai chegar, você vai chegar, e o nome dEle vai ser glorificado, quem recebe esta palavra? Diga pra quem tá perto de você, se prepara porque algo novo de Deus está vindo em sua direção Se prepara porque algo novo de Deus está vindo em sua direção Eu sinto a presença do dono da casa aqui essa tarde, tem gente que chegou aqui e estava bloqueado, travado E não tinha mais força pra avançar, e você dizia, a noite me bloqueou, os perigos da noite me travaram As dúvidas da minha caminhada, de traumas do passado, estão bloqueando aquilo que Deus quer fazer na minha vida Eu profetizo de olho aberto, eu profetizo de olho aberto, o Espírito de Deus quebra tudo isso nessa parte E você tá livre pra voar, tá livre pra andar, tá livre pra prosperar, quem recebe, deixa a glória no altar Aleluia! É noite, há perigos, há dúvida, mas Maria, caminhando Por quê? Porque eu tenho um propósito, qual? Eu quero estar perto de Jesus A Bíblia diz, pastor Alexandre, que ela chega no túmulo E quando chega no túmulo, qual o cenário? A pedra já estava removida Então você entende uma coisa aqui? A dúvida no meio do caminho, qual era? Quem tira a pedra? Quem vai tirar? Quem vai remover? Mas quando chega, já há uma resposta clara diante dos olhos Por isso você não pode parar por causa das dúvidas Porque se você continuar caminhando Enquanto você caminha ainda com dúvidas As respostas vão surgindo diante de você Dá um passo e Deus vai respondendo Dá outro passo e Deus vai respondendo Dá outro passo e Deus vai respondendo Pastor, o que você veio pregar? Dúvida não pode te parar Tristeza não pode te parar Depressão não pode te parar Continua caminhando Continua caminhando Glória a Deus 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 Ela chega no túmulo e a pedra está removida Diz a Bíblia que ela vai voltar para casa Quando chega em casa ela vai contar aos discípulos o que viu E diz a Bíblia que ela conta aos discípulos Eu cheguei lá A pedra estava removida Diz o texto no verso de número 3 Saiu pois Pedro e o outro discípulo E foram ao sepulcro Quem é esse outro discípulo pastor? João João O próprio que está escrevendo Aí diz o verso 4 E ambos corriam juntos Mas o outro discípulo Que outro pastor? João Chegou mais depressa E correu mais depressa do que Pedro E chegou primeiro Pastor o que a Bíblia está nos revelando aqui Maria vai ao túmulo Ela vê a pedra removida Volta para contar aos discípulos Pedro e João vão sair para ver a cena E diz a Bíblia Ambos saíram juntos Mas João Mas João correu mais depressa E chegou primeiro Pastor Por que é que João Correu mais depressa Chegou primeiro João sabia um atalho? Não Pastor Por que é que João Chegou primeiro No túmulo Antes de Pedro Sendo que a Bíblia diz Que eles saíram juntos João sabia um caminho diferente? Não Há um consenso de interpretação De que O fato de Pedro e João Terem saído juntos Mas João ter chegado primeiro Se dava a diferença De idade entre os dois João era mais novo Pedro um pouco mais velho que ele Irmão E você precisa Há de correr comigo Se você colocar um garoto de 15 Para correr com um senhor de 40 Eles vão até sair juntos Mas o garoto vai chegar primeiro Porque tem mais ânimo Tem mais pior É mais jovem Pastor Então a Bíblia está dizendo aí Que vai ter alguém que vai chegar primeiro E alguém que vai chegar depois Isso é uma competição? Não Porque vida cristã não é competição Vida cristã não é quem chega primeiro E quem chega em segundo Pastor Mas a Bíblia está dizendo que um chegou primeiro E outro chegou depois Não é por esse prisma que você tem que ler esse texto Pastor Em qual lente eu devo ler esse texto então? A Bíblia diz que ambos saíram juntos Mas um chegou primeiro E o outro chegou depois Não veja esse texto como uma competição Porque vida cristã não é competição De quem chega primeiro e quem chega depois A Bíblia está dizendo aqui A Bíblia está dizendo aqui Que João chegou primeiro Pedro chegou depois Não veja como competição Mas veja pelo seguinte ângulo Os dois chegaram Porque na fé Não importa quem chega primeiro Ou quem chega depois Na vida com Deus O que importa é Todo mundo vai chegar E eu vim profetizar sobre a sua vida Essa tarde Na caminhada de fé Você vai chegar Tua esposa vai chegar Teus filhos vão chegar Teus familiares vão chegar Naquele grande dia Ninguém vai ficar para trás Todo mundo vai chegar Se você crer Pega esta palavra Está claro no texto Uma diferença de geração Um é mais novo Outro é mais velho Isso é igreja Diga comigo Isso Nosso refingido falou Diga isso É igreja Mas tudo que é igreja É a criança Mas é o ancião E os dois estão fazendo o quê? Ambos Indo na mesma direção Agora deixa eu dizer uma coisa aqui Para você pai Mãe Avô que aqui está Não queira que os seus filhos Andem com Deus Na mesma velocidade que você Porque eles não vão Pastor, mas eu queria tanto Que aquele menino orasse de madrugada Igual eu Calma Vai chegar o dia Que o próprio Espírito vai despertá-lo Pastor, mas eu queria tanto Que aquele menino dizimasse Ofertasse para a obra Igual a mim Igual a mãe dele Calma Ele nem tem carteira assinada ainda Vai chegar o tempo Em que ele vai entender O valor de ofertar na obra de Deus De investir De dizimar De cuidar dos missionários Vai chegar o tempo Não queira que os seus filhos Andem na mesma velocidade que você Porque eles não vão Mas muitas vezes Nós temos a tendência De não observar isso E perdemos a essência De ver Que mesmo na velocidade deles Eles estão caminhando Com o Senhor Eu vejo isso Claramente Numa igreja Por exemplo Rumenau Você vai no primeiro sábado De manhã No culto da Santa Ceia Da terceira idade Raramente você vai ver Um velhinho Correndo no corredor Como é que é o culto deles? É com gaita É com pandeiro É com triângulo Fazia tempo que eu não via Um triângulo bem tocado Lá na igreja tem um senhorzinho Que ele toca assim Bonitinho É um culto com aqueles hinos antigos Aqueles hinos raízes Mas pensa na presença Gloriosa do Espírito Aí você vai No domingo à tarde No culto dos adolescentes Irmãos Eles saem do culto suado De tanto que eles pulam De tanto que eles adoram De tanto que eles se entreguem Na adoração Eles quase viram a igreja De perna para cima Porque eles falam Eles estão com energia Mas pensa Numa presença gloriosa Do Espírito Pastor o que é isso? Isso é igreja A mesma unção Que está no culto Da terceira idade É a mesma unção Que está no culto Dos jovens Mas cada um Na sua velocidade O interessante não é ver Quem vai chegar primeiro Ou depois O interessante é ver Que ambos estão Caminhando na mesma direção Servindo ao mesmo Deus E recebendo a mesma graça Quem está entendendo Esta palavra Diga para quem está Do seu lado aí Eu não sei qual é a tua velocidade Mas eu tenho certeza De uma coisa Você está caminhando Para onde eu estou Obrigado Olá Obrigado.